Música São 5 horas e 7 minutos no Rio de Janeiro, boa tarde! É isso aí! É o Música Show hoje muito especial, com mais um show ao vivo, hoje com a presença de Paulo César Barros. Paulo César Barros, todos sabem, irmão do Renato, Renato e seus blue caps do Ed Wilson, não é? É um dos 10 maiores baixistas do mundo, durante muito tempo participou do grupo Renato e seus blue caps, e agora segue uma carreira solo, um dos músicos mais requisitados, não só do Brasil, mas também no exterior. E para a honra nossa, para a honra do Música Show e da Rádio Nacional, ele hoje está aqui na Rádio Nacional, e vai entrar agora nesse palco com uma banda formada especialmente para esse show de hoje, dessa tarde bonita, uma tarde e noite, já está escurecendo, agora chegando o inverno, já começa a anoitecer. E com vocês então, Paulo César Barros! Paulo César e sua banda! Daqui a pouquinho teremos também a participação muito especial da Maritza Fabiani, daqui a pouquinho Maritza Fabiani também, cantando seus principais sucessos da época da Jovem Guarda, da época dos anos 60. Muito boa tarde, Paulo César! E aí, Cirilo, tudo bem? Boa tarde, gente! Tudo bem? Obrigado pela presença de todos vocês! É isso aí, a casa é sua, o show é seu! Obrigado, Cirilo! Bom, a gente vai fazer uma viagem aqui no tempo, do tempo que eu era do Renato, era com muito prazer, né? Eu fundei aquela banda também, desde o primeiro dia de vida. Então, eu quero ver um CD agora, que é o Estrada, eu não sei se você já conhece, não é essa o Estrada? Já? Alguém conhece aqui? Bom, já saiu aí na praça, e é uma releitura de todos aqueles sucessos que eu cantava no Renato, com uns arranjos um pouquinho diferentes e tal, mas acho que ficou legal. E ainda tem uns convidados que eu trouxe, que está o Erasmo comigo, cantando Gatinha Manhosa, está o Frejá cantando Você Não Souber Mar comigo, Zé Ramalho, está cantando Não Me Diga Adeus, e o Fagner, cantando Não Te Esquecerei, a versão de California Dream. Ficou muito bonito, o CD está muito bonito. E a gente vai apresentar, então, essa história com vocês. Falou? Vamos lá, a primeira? E todo mundo pode cantar também, vamos fazer festa aqui. Tá? Aplausos aí, aplausos para o nosso Paulo César Barros. Vamos lá! Aplausos para o nosso Paulo César Barros. 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 Vamos lá! Um dia eu vi o meu amor sair contra o rapaz Que eu não conhecia e então sofri demais De meia volta, fui pra casa, não voltei mais Vi que todo o meu amor foi em vão Perdi a dona do meu coração Coração Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Já que aquele rapaz era seu irmão E só era a dona do meu coração Relação Eu vi o meu amor sair contra o rapaz Que eu não conhecia e eu não conhecia e então sofri demais De meia volta, fui pra casa, não voltei mais Vi que todo o meu amor foi em vão Perdi a dona do meu coração 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 Valeu, gente. Paulo César Barros, ao vivo, aqui hoje em nosso auditório, nessa tarde muito especial. Olha, alguém tem alguma pergunta aqui a fazer ao Paulo César, né? Porque as pessoas às vezes têm curiosidade, saber coisas daquela época, não é? Tem? Então vem cá, pode fazer aqui a pergunta, pode fazer a pergunta, por favor, chega aqui. Uma fã aqui, uma pergunta para o Paulo César Barros. Seu nome é? Meu nome é Lúcia de Madureira. Lúcia de Fátima de Madureira. Oi, Lúcia. Tudo bem? Tudo bem, Lúcia? Um prazer estar com vocês. Quero saber o seguinte, se vocês gostaram de sempre cantar a música dos Beatles, versões. E, Paulo Macar, se te influenciou em alguma coisa? Muito, totalmente. Totalmente. Beatles? Totalmente, né? Foi a nossa vida, né? Quer dizer, os primeiros sucessos nossos, quer dizer, do Renato Seus Bluecaps, aliás, o primeiro sucesso nosso foi a Show de Rabenaubera, que foi uma menina linda, né? Ah, deixa essa boneca, faça a mim, por favor. E depois veio All My Loving, que foi Fecha os Olhos. E Ana, Nossa Senhora, com tanta ideia, isso aí. E muita gente, talvez, não saiba, mas o Paulo César Barros tem muitos sucessos do Renato Seus Bluecaps feitos por ele, Paulo César, né, Paulo? É, é, é. Tiveram alguns, né? O Não Me Diga Deus e... Bom, mais uma série de sucessos também. Agora, perguntou agora há pouco sobre o Paulo Macar, né? Você é considerado um dos dez maiores baixistas do mundo, né? Não, não é exagero. Como é que você se sente assim? São meus amigos. Um músico brasileiro, né? Autodidata. Autodidata. Pois é. Totalmente autodidata. E chegando praticamente ao topo da lista, não é? Graças a Deus. Na sua especialidade. Graças a Deus. Mas, Paulo César, vamos com mais música? Vamos embora. Vamos agitando a galera que está presente aqui hoje em nosso auditório. Ei, Cirilo, vamos participar, gente. Vamos cantar também, vamos fazer uma festa geral. Não é só daqui pra aí, não. Pois é, todo mundo participando. Daí pra cá também. É, isso aí. Vamos fazer uma festa geral. Aqui na igreja, não, gente. Ficar sentadinho, quietinho. É, não, não. Caladinho, não. Todo mundo pode agitar, cantar. Ninguém precisa cantar afinado, não. Bom, essa música que a gente vai cantar agora, tem uma historinha. Essa música, ela foi composta pelo Erasmo em 1964, quando o Erasmo ainda era da banda nossa, do Renato Solucreps. E a primeira gravação dela, a primeira gravação dela foi com o Renato Solucreps e eu e o Erasmo cantando, quando o Erasmo ainda era crônico da banda. E essa foi a primeira gravação dessa tal música. E a gente vai cantar de novo. E nesse disco, estou eu e o Erasmo de Estamos, eu e o Erasmo de novo, cantando juntos. Quer dizer, ficou muito legal essa, esse prazer. Bom, vamos lá, vamos nela então. Vamos lá. Paulo César Barros, ao vivo no Muzi Show. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Se eu aumento a voz, você faz vencinho e chora baixinho. E diz que a emoção, dói o seu coração. Já não acredito, se você chora dizendo me amar. Não tô ouvindo, hein? Eu sei que na verdade, carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer banho então, presa no meu coração. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer banho então, presa no meu coração. Quero ver você fazer banho então, presa no meu coração. Paulo César Barros, ao vivo hoje aqui no Muzi Show. E aí, Paulo César Barros, tá animado o público, não tá? Tá, tá animado. Pois é, o público é maravilhoso. Isso é ótimo. E aí, Cirilo? Alguém tem alguma pergunta? Vem cá, por favor. Vem mais um, vamos fazer uma pergunta aqui pro Paulo César Barros. Toma. Faz aí. Meu nome é Frazão, sou de Niterói. Oi, Frazão, prazer. Quero dizer da minha satisfação imensa de estar aqui realmente, porque vocês foram meus ídolos realmente na minha época de garoto. É um prazer enorme estar aqui. Pô, e o prazer também é todo nosso aqui estar aqui, trazendo essa alegria, né? Essa história toda pra vocês, que vocês ajudaram a fazer, né? É verdade. E vocês foram importantes realmente na nossa juventude, né? Porque a minha pergunta é uma pergunta mais técnica. É impressão minha, ou na época do início de Renato e tal, você tocava com baixo sem traste? É impressão minha ou não? Não, não é impressão não. Foi o primeiro baixo, foi o primeiro cara a tocar o baixo for Atlas aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Isso era muito comentado. Na época a gente não conhecia tanto o instrumento assim, né? Mas a gente já tinha essa dúvida. Mas tem uma coisa gozada, quer dizer, existe uma coisa interessante nisso aí. Esse baixo era fretless, porque na verdade as fábricas do Brasil não sabiam fazer ainda baixo contraste. A verdade era por isso que era liso, né? Porque era imitação do contrabaixo acústico. É verdade, é verdade. Então, por isso que era fretless. Não é porque a intenção de fazer o baixo fretless. É porque na verdade as fábricas não sabiam fazer o baixo contraste ainda, né? É muito interessante essa história, né, cara? Tá bom. Paulo César, se vocês... Existe uma ideia do Renato talvez fazer um DVD, que eu acho que seria muito importante para nós, né? É verdade. E seria... Eu penso particularmente que seria importantíssimo que você participasse disso. Você vê alguma possibilidade ou não? Vejo. Total. Então, legal. Legal. Obrigado. Vejo, total. Pô, é isso aí, né? Daqui a pouquinho o Maritza Fabiano, hein? Inclusive cantando uma música que o Paulo César fez a versão. Não é isso, Paulo César? Foi. Não me deixe só. Não me deixe só. Que foi um dos grandes sucessos da Maritza. O primeiro, né? É o primeiro sucesso da Maritza. Pois é. E o público aqui, eu tenho certeza que não vê a Maritza há quanto tempo, né? Ela andou meio assumidinha, escondida aí. Não é? Ah, tá milionária. A Bixão não tá nem querendo contar mais. Mas vamos seguindo, Paulo César. Vamos seguindo. Só na caixa? Bora. Vamos nessa. Buzi Show ao vivo. Paulo César Barros. Ana, estou tão triste. Vieram me dizer que eu posso até morrer com você. Ana, você me disse um dia que a ninguém daria o seu amor só a mim. Todo mundo agora. Todo mundo. Quero escutar dos seus lábios, meu bem, que é tudo mentira e inveja de alguém que quer nos separar e quer nos separar e assim poder tentar, seu amor para sempre então roubar. Só nessa canção posso lhe dizer o quanto eu te amo. O quanto eu te amo e ainda penso em você. E tão longe está com você. E tão longe está com um outro alguém, mesmo até sabendo que o seu amor é meu. Não pense que eu esqueci de você. Não pense que eu esqueci de você. Mas sofro se calado que é pra ninguém saber. Tentei só pra ver se ela gostava um pouco de mim. Mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim. Todo mundo. Meu bem não me quer. Meu bem não me quer. Sem amor vou viver. Não sei porque eu fui nela acreditar. Não sei porque eu fui nela acreditar. Não sei porque eu fui nela, mas assim que o seu amor não fosse acabar. E assim eu... Meu bem não me quer. Meu bem não me quer. Sem amor Vou viver Vou viver Vou viver Beleza, beleza, é isso aí, music show ao vivo, auditório lotado É uma beleza essa energia Que emana do auditório, né Paulo César Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso, isso é essa troca que é maravilhosa Ô Paulo César Tem aqui um rapaz Que também é da Latinha Ele é da Rádio Principal FM de Caxias Boa tarde Boa noite a todos da Rádio Nacional É um prazer muito grande estar aqui participando Desse programa maravilhoso Realizando um sonho, hein? Representando aí todo o povo de Duque de Caxias Pela Principal FM 105,9 E o programa é Jovem Guarda E convidados E Renato sempre participando The Figures, Golden Boys Que bom É um programa estilo, assim, music show É um prazer muito grande estar aqui Prazer é todo meu também, cara O seu nome, o seu nome Antônio Bittencourt Prazer, Antônio É isso aí Felicidades lá pro teu programa lá Seu programa é Jovem Guarda O dia e o horário, como é que é? Vai ao ar todos os sábados Das 19h às 22h Ih, briga com o meu aí Briga com o meu É mole, rapaz É isso aí Ele tem uma surpresa agora Certo Ele quer filmar Gravar o show Filmar Você autoriza isso? É O... Bom A minha polícia, né? Porque isso é uma polícia Porque se a minha gravadora tá aí Eles resolvem isso Isso é briga de cachorro grande A polícia é ali, né? Então, olha Corre ele ali Corre ele ali, por favor Alguém tem alguma pergunta Fazer aí ao Paulo César Barros? Alguma pergunta? Opa Seu nome, onde mora e a pergunta Maria Luzia De São João de Miriti Oi Maria Luzia, tudo bem? Tudo bom, Paulo César? Ótimo, graças a Deus Por que que você saiu do Renato? Não, pelo seguinte Quer dizer, na época Eu tava assim Com um esgotamento terrível Assim, físico, né? E tava difícil A gente tava viajando demais Mesmo, a gente não parava E tal É uma loucura E eu tinha muito compromisso Além do Renato Salve Rebs Eu tinha, como tenho até hoje O compromisso de Com estúdio, com gravações e tal Eu não sei se você sabe Mas eu participo das gravações Desses colegas meus todos Ivan Lins A Gal A Elba Fagner Vando Todo mundo Eu sempre fiz esse trabalho de estúdio E era uma coisa muito cansativa Porque eu viajava final de semana com o Renato E na segunda-feira de manhã Eu já tinha que estar no estúdio Já nove horas da manhã E era a semana toda Era uma loucura Aí eu tive um esgotamento físico, né? Aí eu tive que optar Ou estúdio ou viajar Como estúdio é no Rio Eu tive que optar pelo Rio Ficar no Rio Foi essa O Paulo César Barros O Paulo César Barros Como eu disse no início do programa Ele é um dos dez maiores baixistas do mundo Todo disco que você pegar Elba Ramalho está lá baixo Paulo César Barros Joana está lá Paulo César Barros Roberto também, né? Roberto também Está lá Paulo César Barros Todo disco Todo artista Esse cara está lá É fera Está em todas ele Vamos seguindo, Paulo Vamos embora Vamos seguir Baixão na caixa Vamos lá Essa é a Rádio Nacional Com o Música Show Especial Ao Vivo Paulo César Barros Você veio de repente Invadiu o meu corpo e mente Coisa sem explicação Brilhando feito estrela O teu corpo me alucina É você, a minha vida O universo da canção Te canto em pros e versos Um milhão de momentos Que jamais vou esquecer Minha estrada me leva até você Quero estar sempre junto Te sentir, te conhecer Apagar teus cabelos Descobrir teu segredo E sentir o mundo No teu olhar Tua pele morena Brilha a luz da lua E cena após cena A vida continua A vida continua Tua pele morena Brilha a luz da lua E cena após cena A vida continua A vida continua Brilha a luz da lua E cena após cena Brilha a luz da lua Um milhão de momentos Que jamais vou esquecer Minha estrada me leva Até você Quero estar sempre junto De sentir, te conhecer De sentir, te conhecer Apagar teus cabelos Descobrir teu segredo E sentir o mundo No teu olhar Tua pele morena Brilha a luz da lua E cena após cena A vida continua Tua pele morena Brilha a luz da lua E cena após cena A vida continua Tchuriturituriturituru A vida continua Quatro anos É o Gelson É o Gelson É Mandou um grande abraço Está na escuta Lá em Jacarepaguá Que barato Está festejando O aniversário da sogra Hoje Isso aí Vamos aqui Tem uma pessoa Querendo fazer uma pergunta Para você aqui Paulo César Deixa eu ver aqui Seu nome por favor Onde mora e a pergunta Meu nome é Sônia Paulo Estou muito emocionado Em te ver Porque eu fui sua vizinha Lá em Piedade Que barato Estudei no colégio Piedade Também 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 Lembro muito de você Só quero dizer para você Que você está ótimo na banda Muito sucesso Tudo de bom para você Obrigado Sônia Que bom você estar aqui Obrigado 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 Está lá na Piedade ainda? Não? Mudou Agora ficou rica Está morando na zona sul Alguém mais Alguém mais tem alguma pergunta Para o Paulo César Quer fazer uma pergunta? Meu nome é Dionísio Eu venho de Espírito Santo Colatina Só para te ver Oh menina Vem do Espírito Santo Vem do Espírito Santo Vem do Espírito Santo lá de Colatina Só para te ver Grande terra Está vendo só? Colatina Houve muito programa lá Todos sempre? Com certeza Você O tempo passou Mas vocês não passaram Está sempre aqui dentro Nós estamos Com você E você está muito bem Em todos os sentidos Com certeza Valeu Obrigado Um beijo grande Valeu Obrigado pela tua presença Vou levar muitas saudades Com certeza Muito obrigado Tudo bom Concessão E você diz que eu mandei um E a minha amiga também Aqui A minha família Ah é? É Ele vai curtir você Que legal Valeu Ela também Ela também é capixaba? Ela é Meu nome é Tereza Moro no Flamengo E aproveitei a companhia dela Para me curtir um pouco ele E essa Eu sou da época Tá certo Que bom Está vendo? Cirilo Essa aqui A Maria da Piedade Liga todos os dias Para o Cirilo E curte mais vocês Eu sei Essa aí é a Geovite Cativa do programa Já é sócio Que bom Está vendo Cirilo Já é sócia do programa Olha aí Olha Te mandei um beijão Para a turma lá Colatina Está vendo? É muito legal A pessoa lá No Espírito Santo Vim para cá Tenho grandes lembranças Daquela terra Pois é Altas histórias Terra dor Histórias Eu não posso contar aqui A minha História minha Com o Simonal Com o Erasmo E com o Imperial Nossa Coisa muito gozada Depois de quando É isso aí Alguém mais Queria alguma colocação aí Alguma pergunta Para o Paulo César Tem aqui Opa Temos aqui Vamos lá Mais uma pergunta Ao Paulo César Daqui a pouquinho Maritza Fabiani Agora devo alertar Que a Maritza Fabiani Não ensaiou com a banda Apenas o Paulo Ela cantou no ouvidinho Do Paulo César ali E falou deixa comigo Agora vamos ver Como é que vai sair Na hora aí Não é Eu sou o Celino do Meia Eu sou músico também Estou dando parabéns Para o seu trabalho Não é o seu nome? Celino do Meia E eu queria fazer um registro aqui Meu amigo Pedrinho Dos anos 60 Maestro Ele está sempre dando Ele está sempre dando Esse molho Só isso Um reconhecimento Obrigado Bom já que você falou Eu ia apresentar a banda Mas já que você já apresentou o Pedrinho Eu vou apresentar Então vamos lá Apresentar a minha banda Agora para vocês Celino Deixa eu apresentar A minha rapaziada aqui Eu ia apresentar depois Deixa eu apresentar Bom Temos aqui Meu grande irmão Pedrinho Periqueto Que no CD Estrada Nesse meu CD Estrada Ele foi o meu coringa Eu e Pedrinho Que bolamos o CD inteiro Em termos de arranjos E blá 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 Eu e Pedrinho E esse cara É meu brother Há muitos anos E é demais É um baita músico e tal Temos ali Estou bem grifio Temos aqui Na minha reta Aqui atrás Aqui Paulinho Camanga Baterista Gaúcho E de Pelotas Esse aqui é o problema Mas tudo bem Olha ali é um problema Ele falou Só de Pelotas Isso é um perigo Paulinho Camanga E outro ali Outro grande cara Renan Penedo Tecladista Arranjador De alguns sucessos Que vocês já ouviram Por aí Está aqui Renan Penedo Esse é meu time Esse é o time Que está na estrada Comigo Que vai continuar Essa estrada Vai ir pelo Brasil todo Entendeu Então está feito Registro Da minha Da minha trupe É isso aí É isso aí Paulo César Vamos lá então Sou na caixa Vamos lá Agitando a nacional O Buzi Show Não te esquecerei Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Quando o dia acaba E a noite vem E a noite vem Choro sem cessar Por você meu bem Desde que você Se foi pra não voltar Espero o dia De ver você chegar Que será da lua Se não anoitecer Que será de mim Tão longe de você Tão longe de você Dá pra aumentar o vocal pra mim? Um pouquinho Não te esquecerei Meu eterno amor Teu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Sem o teu calor Que será da lua Se não anoitecer Esquecerá Esquecerá de mim Tão longe de você 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 É isso aí Beleza Animação total aqui Nosso auditório Hoje apresentação Muito especial Do Paulo Cesar Barros Por favor Você quer fazer uma pergunta Dê uma chegadinha aqui Por causa do problema Da caixa de som aí Se não já viu Paulinho depois fala Sobre o vocal Que tá baixo Eu não tô ouvindo Ok Por favor Vamos lá Meu nome é José Eu moro em Campo Grande Paulo Cesar Beleza O problema é o seguinte No começo do Renato Eu ouvi uma voz Por sinal muito linda E depois Com um certo tempo Não ouvia mais Essa voz na gravação E eu achava que No caso você No grupo No conjunto Você não Não cantava Ficava assim Não saia a sua voz Mas agora Depois de muito tempo Eu vim ver que essa voz Era sua É legal E a voz Ia tá fazendo falta Essa voz Obrigado Porque pra mim No Renato Essa voz Ficava na minha mente Eu procurei Renato O Cid Cantor O Renato O Renato Também É de Wilson Também cantor É isso São só três Ou tem mais gente da família Que também Que canta também Segundo né Segundo a nossa mãe Nosso pai Antes da Somos nós Mas acho que a parte forte Musical mesmo Vem do lado dela Os nossos tios A nossa casa Tinha música 24 horas por dia Os violões Meu avô Meus tios E a gente Muito pequenos ainda Eu com cinco anos de idade Eu me lembro até Pegando já o violão Vendo as harmonias Eles tocando o violão Eu já pegando o violão E já aprendendo a tocar sozinho Quer dizer Foi muito musical Foi uma criação muito musical É o Renato disse aqui Que sua mãe inclusive Já cantou aqui É isso aí cara É esse palco aqui Minha mãe já esteve aqui Cantando aqui Foi maravilhoso Gente O Miguel Sampaio O colecionador Rei do flashback Quer te fazer uma pergunta Olá Miguel Vem cá Paulo Foi verdade mesmo Que quem financiou Os primeiros instrumentos De vocês Foi o Eduardo Araújo Lá em São Paulo Bicho Gostado Isso acontece O Eduardo já me falou isso também Eu fiquei sem graça Dizer pra ele Que não O Eduardo me falou isso também Mas não foi não Não foi não Porque Na verdade A gente Esses primeiros instrumentos Que a gente fez A gente fez Esses instrumentos à mão A gente pegava Um pedaço de pau Cortava Botava corda Ali com prego E tal Não sei o que E a gente fazia Os nossos instrumentos Botava um captadorzinho E já só ficava Uma guitarra elétrica Mas era um negócio Estranho pra caramba Mas isso já No termo da piedade Lá na piedade Mas o Mas o meu Grande irmão Que é o Eduardo O Eduardo é meu irmão Aliás hoje Estivemos batendo Grandes papos ontem Também ontem à noite Mas o Eduardo comprou Uma Ele entrou numa Aquele Que lançou Os pesos Timentos Mas não foi bem assim não Foi bem assim não E outra coisa No seu primeiro disco solo Foi logo após você Ter saído Ter dado aquela Saídinha Do RC7 Foi 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 Eu Aquele disco solo Foi em 1970 Exatamente Exatamente 77 Vale esclarecer Que RC7 Era um conjunto De Roberto Carlos Porque em 73 A coisa foi a seguinte Em 73 Eu já vivia gravando Os discos de Roberto Desde o início Da carreira dele A gente é Muito amigo E tal E o Roberto Sempre ficava insistindo Pra ele César Você tem que ir pra minha banda E tal E eu falava Pô Roberto Eu não posso Eu tenho minha banda Como é que eu vou Tocar com você Eu posso gravar os teus discos Mas tocar com você Não dá Porque eu tenho minha banda E o Roberto Me pegou tanto no meu pé Cara Em 73 Foi irresistível Foi uma proposta irresistível E eu fui tocar com o Roberto Em 73 E fiquei com o Roberto Até 76 Pra 7 E em 77 Então gravei Os grandes sucessos Dos Beatles Pela EMI Não é isso que você está falando Está aí Ah então Não Eu falo compactozinho Que tinha só por causa de você Mas aí foi 69 69 Foi 69 Foi 69 É E foi lançado Inclusive O Good Moon No Star Shine Lembra dessa música É Eles foram lançados juntos Até Ô Paulo César Vamos cantar Vambora Vamos lá O público está pedindo aqui Canta Canta Vamos lá Musi Show Especial Hoje com Paulo César Barros Daqui a pouco Maritza Fabiani Daqui a pouquinho Você não soube amar Amar, amar, amar Você não soube amar Você não soube amar Amar, amar, amar Você não soube amar O seu amor Meu bem Não passa de ilusão Quem sente a dor É o meu coração Você não soube amar Amar, amar, amar Você não soube 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 amar Amar, 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 amar Você não soube amar Você não soube amar Vai Pedrinho Você não soube amar Você não soube amar, 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 amar Você não soube amar Você não soube amar Epa, que beleza É isso aí, auditório da Rádio Nacional lotado Paulo César Barros Dando o maior show aqui hoje pra gente Ô Paulo César, toda a sua família O Edinho, o Renato, todo mundo cantou Sua mãe já cantava E você tem um filhão que hoje em dia é o seu anjo da guarda Que tá sentado ali É, um deles, tá aqui O Paulinho O Ivanovitch É o seu anjo da guarda E que também vive em estúdio contigo Quer dizer, o Paulinho hoje em dia é um grande produtor musical Desse segmento, dessas bandas de rock and roll É o de camisa rosa ali Levanta aí por favor o filho do Paulo Olha lá, aquele lá, de camisa rosa lá É o filho do Paulo César Barros E o Paulinho hoje Quer dizer, o Paulinho hoje Ele é sócio, porque tem os dois sócios aqui O Paulinho e o Pepeu Eles são donos da Bom Record Que é uma gravadora nova E que tá indo, graças a Deus, muito bem Eles já estão com sucesso Já na Malhação Já as bandas deles, né Os contratados deles Já estão lá na Malhação Tem os quatro Que é uma grande banda de rock and roll também Grandes músicos individualmente Grandes músicas E tá aí, o Paulinho tá seguindo o meu negócio Tá aí também Só que como produtor Agora, o Paulo César Você acompanha o seu filho com esse estúdio Lançando essas bandas novas Como que você faz uma comparação Do início daquela época, dos anos 60 O início bem amador Bem autodidata Igual você falou que vocês mesmos Faziam os seus instrumentos E hoje a coisa já começa bem profissional Bom, bicho A grande diferença dessa época Quer dizer, daquela época pra cá Uma diferença tecnológica Isso é absurda Quer dizer, hoje em dia A coisa, tecnologicamente É muito mais fácil Você consegue fazer coisas Com muito mais facilidade Porque você tem mais meios De fazer determinadas coisas Que naquela época A gente fazia no grito mesmo Não tinha jeito Por exemplo Naquela época Você tinha que cantar afinado mesmo Não tinha como Não tinha máquina Não tinha pro tour Não tinha auto-turning Pra poder afinar Mas Era um negócio meio pedreira Mas tinha mais abertura do que hoje Olha, cara Depende Não, eu acho que Eu acho que Eu acho que o seguinte, bicho Eu acho que era mais difícil Naquela época Eu acho um pouco mais difícil Porque Ali naquela época Era pouca gente Era muito pouca gente E muita gente boa também Certo Então eu acho que Quer dizer Eu acho que musicalmente Você está falando Você está falando da diferença De uma época para a outra Tem grandes diferenças Por exemplo Musicalmente Eu acho que naquela época Eu acho que a juventude Era mais Que está aqui Está todo mundo aqui Hoje em dia Está todo mundo aqui Quer dizer Nós éramos um pouco mais românticos Entendeu Mais sonhadores Mais sonhadores Eu digo mais românticos Até acredito Porque as melodias Eram mais românticas A música era mais melodiosa Talvez Do que talvez Hoje um pouco Hoje o pessoal Talvez esteja Menos assim Um pouco menos romântico E tal Mas o rapaz Até para ganhar uma namorada Tinha que ser bem romântico Hoje não Hoje o cara Sai Ô cara Vem cá Como é que é Vamos somar um negócio ali Bicho eu só sei o seguinte Naquela época cara Se você vir um joelhinho Você já ficava louco Entendeu Pois é Hoje está brabo né bicho Hoje você vê tudo Ele fica difícil cara Ô Paulo Falar em joelhinho Podemos chamar agora A nossa convidada especial Isso Vamos embora Maritza Fabiani Maritza Que você Maritza Olha Devo esclarecer ao público Que alguma coisa que houver A Maritza Não ouve ensaio Tá Ela vai se apresentar agora Com Com a banda Sem ensaiar Isso aí eu estou avisando Porque de repente Pode haver alguma coisinha O pessoal Não Nada disso Excelente cantora Maritza Todo mundo conhece A banda Só tem profissionais Mas não houve aquele ensaio Para ver aquele entrosamento Mas de repente Sai tudo beleza Né Maritza Boa noite Maritza Boa noite Boa noite A primeira Rita Pavone Brasileira Ai ninguém merece Não Mas é verdade Ela era garotinha Usava boina Assim e tal Caraca César Mas eu lembro Estou entregando O teu passado Não Meu passado É assim Não é uma coisa horrorosa Que eu não possa contar Assim Eu comecei fazendo mímica Gente A ideia da idade Né Complicada Que nada Que isso Eu comecei fazendo mímica No Jair de Tomatuga Eu fazia mímica Da Rita Pavone Agora também vou contar a tua César Ai ele conheceu a minha irmã E casou com ela E o Paulo César Filho É meu sobrinho É meu afilhado E ele é meu cunhado preferido Marita Está tudo em família Marita O povo quer te ouvir agora Cantando E essa música Que eu vou cantar agora É a do Paulo César É dele É com tudo culpa dele Isso Agora o acompanhamento Vai ser meio improvisado Porque a gente não saiu A gente não sabia Então vamos levar assim Não é Marisa É a gente está Vai que vai atrás Não quero que você me deixe só amor Porque não sei viver longe do seu calor Pois toda minha vida eu lhe entreguei E todo meu amor sempre lhe dediquei Te peço por favor Oh não nunca me deixa amor Todo mundo vambora Diga que você já não vai me deixar Que todo seu carinho vai me entregar Quero esquecer o mundo ao te abraçar E nossas almas E nossas almas juntas E nossas almas juntas onde se encontrar Te peço por favor Oh não nunca me deixa amor Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Se um dia eu te perder E então eu nunca mais poderei viver em paz Por isso que você já não vai me deixar Por isso que você já não vai me deixar E 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 eu nunca mais poderei viver em paz E por isso que você já não vai me deixar Que todo seu carinho vai me entregar Quero esquecer o mundo ao te abraçar E nossas almas juntas onde se encontrar Te peço por favor Oh não nunca me deixa amor Mas eu lhe peço, lhe peço por favor Oh não nunca me deixa amor Maritza Fabiane Maritza Fabiane Ao vivo Olha, e não houve ensaio, hein? Parece que houve, mas não houve não, viu? Mas peraí, para tudo Também com um cara como o Paulo César Barros Pois é A turma que tá aí atrás que eu não conhecia Que também, né? Só tem fera, só tem fera E enfim, né? Meu sobrinho que é uma gracinha também, né? Se não achou? E a mãe da Maritza Fabiane tá aqui na frente Sentada aqui Essa é a minha mãe É, do blazer branco aqui E tá aí, ó, enterona aí É, pois é É, enterona, cheia de gás Agora, alguma pergunta Maritza Fabiane? Quem tem alguma pergunta, alguma curiosidade a saber sobre a Maritza Fabiane? Ninguém tem uma pergunta Maritza Fabiane? Tem aqui Então diz aí É, Gilmar de Ramos Ah, faz Você, Maritza Maritza, você participou do Jair Tomaturgo Ah, verdade E eu também fiz mímica lá Você fazia mímica? Eu lancei lá no Jair Tomaturgo Então você fazia mímica comigo Eu fazia a tal da Rita Pavone que você tá falando É, e também o Renato também participava lá Não, mas só que o Renato já era outra história, né? É, é Renato já tava, né, César? É, pois é Fazia parte lá do Jair Tomaturgo Então, agora, quando vi você aí no palco, me lembrei Ah, valeu, valeu, obrigada Que bom saber Muito grato, tá? Obrigada Poxa, né Maria, a Maritza tinha dito que já tinha Mas tudo bem Quer dizer que você foi quando Não, quem disse foi o César O César que já falou É, o César É, foi ele que falou Aqui, uma pergunta aqui, de novo ela, né? Eu que chamo ele de César, gente, mas é Paulo Paulo César Barros Meu nome é Lúcia de Fátima Fala Quem sabe faz ao vivo E você sabe Ai, obrigada É, eu queria falar pra você perguntar Se no programa que acontecia os sábados Quem é que você gostava do conjunto Que acompanhava você? Quais dos conjuntos que aparecem? Você, Cátia Silene Eu gostava Veja, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de todo mundo Eu sou muito tranquila Sabe, eu não tenho Enfim Eu sou meio justiceira Assim, quando eu faço alguma coisa injustiça Quando eu vejo alguma injustiça Eu fico brava mesmo Mas eu acho que, né? Eu sempre fui tranquila E eu gosto de todo mundo Agora, eu não sou suspeita Porque o Renato O que ele falou Eu comecei no Carlos Imperial Cantando Acompanhada pelo Renato Seus Blue Caps Não é? Verdade, verdade Então, eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo Renato E se você perguntar por que eu gostava de ser acompanhada Sem dúvida pelo Renato Que eu gostava muito Tem alguma pergunta? Já que a Marmanjada aqui não perguntou Nenhum marmanjo perguntou E eu vou perguntar O que que você faz pra manter esse corpinho Cheio de veneno até hoje? Eu malho E aí? Eu malho, sofro um monte É mesmo? Malho, é verdade É marombeira então, né? Sou marombeira É marombeira É, mas tem que ser, né gente? Senão cai tudo, assim, né? Ninguém merece Vamos lá, gente Paulo César Barros e Maritza Fabiane Maritza cantando mais uma, né Maritza? É, agora eu vou cantar uma música interessante até Contar a historinha dela rapidinha É assim, essa música eu gravei Não lembro que ano Acho que foi em 69, por aí 68 68 Você sabe melhor do que eu Meu Deus, ninguém merece O Roberto gravou em 69 É, aí o Roberto passou pela coxia No Jovem Guarda Mexeu assim na minha cabeça E falou, menina Porque eu era Não é que eu quero dizer que eu sou novinha não Mas eu era Naquele tempo eu era mais novinha, né? Eu era garotinha Eu tinha 15 anos Quando eu comecei a cantar, né? Então ele pegou a minha cabeça e falou assim Olha aqui, menina Eu vou regravar a tua música Só que naquele tempo O Roberto não regravava a música de ninguém A música não é minha, do Nené Mas eu tava em primeiro lugar Em parada, tudo Quer dizer, era uma coisa até assim, né? Dizer, pô, Roberto vai gravar E ele de fato gravou a música Eu fiquei super lisonjeada, né? Falando, ai meu Deus Ninguém merece o Roberto Carlos gravando a minha música Ainda mais música que tava fazendo sucesso Música de parada Então foi assim Um grande presente que eu ganhei E tô aqui hoje super emocionada Porque esse auditório me lembra muito Muito, muito a minha vida As minhas coisas Né, César? Nós estamos comentando sobre isso Exatamente E foi o melhor momento talvez Da nossas vidas Né? Então vamos cantar agora Agora que tô falando muito Ninguém tá Vamos lá então Maritza Fabiane Acompanhada por Paulo César Barros e Banda Música de parada Música de parada Música de parada Música de parada Dá-me o calor das suas mãos, meu bem Aquece a minha alma de um amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Só quero ter você perto de mim Para entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve Mais breve Voltará Enfim Quero ter vocês Perto de mim Maritza Fabiane Que beleza Né? Falou Maritza Obrigado pela presença Pela colher de chá Né? Poxa Maritza Quanto tempo Tava sumida agora Tá voltando aí De vez em quando Vai pintar aí nos showzinhos Né? Vamos fazer shows por aí Não é? Minha convidada também Nos meus shows Alguns eu vou Vou poder levar Maritza Vai ser um barato Pois é E olha que não houve ensaio Para isso você vê o profissional né Paulo César Não houve ensaio Você ouviu ela cantar assim no seu ouvido só E pronto Chegou aí No palco Que beleza né? Tem que tirar Quer dizer eu escrevi essa parte agora ali dentro Ali na perna ali agora Eu fui escrevendo rapidinho Pois é Para quebrar o galho Paulo César vamos lá? Vamos lá? Vamos seguindo? Então vamos nós Vamos nessa Olha daqui a pouquinho vamos sortear um CD O novo CD do Paulo César Barros Um CD Um CD Vamos cantar gente O meu primeiro amor O meu primeiro amor Demorei mas encontrei o meu primeiro amor Para mim Tudo na vida agora tem valor Tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que eu tanto quis O meu primeiro amor Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou pra mim Só no primeiro amor Só no primeiro olhar E eu senti então Senti então Senti então Bater forte como nunca o meu coração Detive 1 sem eu voltou проходivo Então eu asmad?", Volume Toe 나 Show O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Mas encontrei o meu primeiro amor O meu primeiro amor que eu tanto fiz Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar e eu senti então Bate forte quando nunca ouve ao coração Como é bom a gente ver na vida o que pra amar Na vida o que pra amar Tudo agora é tão lindo e eu vivo a cantar O meu primeiro amor que eu tanto quis E enfim, chegou pra mim Chegou pra mim o amor Paulo César Barros Paulo César Barros ao vivo É isso aí, né? O auditório todo animado, cantando junto, né? Isso é muito importante Mas eu devo lembrar ao público Que... Ah, vamos fazer o sorteio agora? Ah, sim, tá me lembrando que quinta-feira Depois de amanhã A Dorina apresenta aqui nesse mesmo auditório Nesse mesmo palco O grupo Batuque de Crioulo Batuque de Crioulo É quinta-feira, meio-dia e meia Programa Dorina Ponto Samba, né? Portanto, é uma boa pedida De meio-dia e meia às duas e meia Quinta-feira Já, já Vamos fazer um sorteio do novo CD Do Paulo César Barros Uma pessoa Felizarda vai sair daqui Com o novo CD do Paulo César Barros Daqui a pouquinho Nós vamos fazer o sorteio Esse arranjo aí ficou maravilhoso Ô, Paulo César Ouve aí de novo Esse arranjo aí ficou maravilhoso Pô, muito obrigado Parabéns Muito obrigado, cara Obrigado, muito obrigado É isso aí Meio do Pedrinho aqui Aham Paulo César Aliás, se eu só fazer um registro legal Vamos lá Acho que o maior sucesso atualmente No Brasil todo Independente Das pessoas, quer dizer De alguns gostarem e outras não Mas independente Isso é o maior sucesso do Brasil atualmente E eu tenho que registrar isso Que isso foi gravado Pelo Pedrinho Periquito Que está aqui Que é o O Não é o título dela Eu já ia falar outra coisa Não é o título dela? Latino É o Latino Como é que é o nome O sucesso do Latino Fecha do AP Está aqui A base toda foi feita Por esse cidadão Com o pedreiro aqui Grande Pedrinho É isso aí O maior sucesso do Brasil atualmente Vamos lá Paulo César Barros Ao vivo Sou na caixa Maestro Buzi show Pela sua rádio nacional Do Rio de Janeiro Hoje Muito especial Com a presença De Paulo César Barros E sua Você só pensa em me humilhar Anda dizendo que não me quer ver Está cansada de me aturar Que eu não sirvo mais para você Porque não tenho nada para lhe dar Mas eu vou subir 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 Vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você só pensa em me humilhar Você só pensa em me humilhar Anda dizendo que não me quer ver Se for um erro Se for um erro você me deixar Se for um erro você me deixar Que a vida inteira não vai me esquecer Será bem tarde para acreditar Mas eu vou subir Mas eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Vou subir Bem mais alto que você Vou subir Lá do alto vou viver Todo mundo Todo mundo Vou subir Eu vou subir Lá do alto vou viver Vou subir Lá do alto vou viver É uma viagem no tempo, uma volta ao passado Recordando grandes momentos Muzi Show ao vivo hoje com Paulo César Barros Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer ao Paulo César Barros? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, o Paulo César? Mais uma pergunta do homem da rádio lá de Caxias É a rádio principal, FM 105,9, sempre com você Bom, eu gostaria de saber, vocês, além da música do Renato Da banda de vocês, vocês tocam de outros colegas aí The Fever, The Pop, Os Incríveis, vocês tocam também? Nós aqui, você diz? Aí quer saber dos shows de vocês Ah, dos shows? Não, ainda não, mas a gente já pensou nisso já Já de incluir alguns sucessos dos Fever também Que tem grande sucesso, né cara? É Hã? Pera aí Dá pra dar uma canja aí dos The Fever? Qualquer uma delas Rapaz, ela não tá ensaiada, entendo Mas isso tá só nos planos, né? E a gente vai fazer mesmo A gente vai fazer mesmo Mas também é complicado esse negócio de um grupo Cantar música do outro grupo, não é não, Paulo César? A homenagem é uma forma de homenagear o colega Eu acho legal, até acho legal Eles fazem isso também, acho legal Olha, já perguntaram aqui se a Maritza não vai tirar foto com a gente Vai, daqui a pouquinho, no final do show, a Maritza Fabiane vai tirar foto, o Paulo César, autógrafo Se prepara aí a mão aí, viu? Porque já viu O pessoal vai Todo mundo queria levar um souvenir do Paulo César Basso Uma foto, um autógrafo Dá prazer Também da Maritza Fabiane Com certeza PC, meu nome é Jorge Morse Eu moro no bairro de Neves Você mora? No bairro de Neves Vi muito vocês tocarem, né? Lá pra lá de São Gonçalo É Eu pedi a Papai Noel um presente esse ano Na volta do Muzi Show Eu ganhei três Ganhei o seu CD Estrada Espetacular Eu comprei logo pela internet Muito obrigado E esse show maravilhoso que você tá fazendo aí Muito obrigado Obrigado, obrigado a você, cara Obrigado a você Obrigado a você Saudade lá de Neves Saudade daquela época lá dos bairros lá Eu queria pedir uma música Não, não quero bater Ah, não Então espera aí Então depois É Voltei pra dizer que ela Meu bem, só gosta de mim Parece que já cantou essa música Já cantou Já cantou Já tocou essa música Vocês estão em outra galáxia Não é? É, hein? Paulo César Diga Você poderia, se estiver na programação Cantar a música Eu não aceito, seu adeus Que a música tocou muito na minha vida Na minha juventude É Mas essa Se estiver programada, né? A gente agradece Essa faz parte do repertório Do Renato Sérgio Neto mesmo Não aceitei, meu adeus Esse repertório que está aqui Deixa eu só explicar a vocês uma coisa Ele está muito em cima do CD Estrada CD novo Do CD novo Quer dizer, então Tem certas coisas que não estão ensaiadas ainda aqui Entendeu? Seria o maior prazer fazer esse cara Né? Ô Geisa Vem cá Sortei um número aí Pra quem vê quem vai levar o CD O novo Tem um novo CD do Paulo César Barros Pra gente sortear O CD está espetacular Vamos lá Geisa Tem que chegar aqui Porque aí Fala o número aí Geisa Número 14 Alguém aí tem o número 14? Alguém tem o número Olha lá Aí ganhou lá Ganhou o novo CD do Paulo César Barros Olha lá Tá aí? Olha lá Pode pegar lá Olha lá minha filha Pega lá Pega lá com o Ivanovitch Lá Aqui Rapaz lá de camisa rosa O filho do Paulo César Pega com ele lá Ganhou a capixaba Viu? Hein Paulo César? A capixaba que vem de Colatina No Espírito Santo Pra assistir Pra te ver Vai levar pro Espírito Santo Seu CD aí Ah é? É Olha aí que bom Ganhou De qual cidade lá? É Colatina né? Ah de Colatina né? Colatina É Colatina 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 Ficou alegre? Ficou alegre? Muito contente Vou guardar com muito amor Vou curtir muito de montão Valeu meu amor Obrigadão Opa cuidado Opa Vamos lá Paulo César Sou da caixa Bora Vamos lá Essa aí não tem jeito Vamos cantar todo mundo É um music show Ao vivo Aqui pela Rádio Nacional Com Paulo César Barros Essa todo mundo vai cantar Vai cantar Fecha os olhos E sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e gosta de outra menina E tem medo E tem medo de beber Todo amor Esse mundo Parece querida Que está dentro do meu coração O favor do que eu adoro Ele tinha de vida De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A rotina A rotina A rotina Aumente o CD De tudo que eu choro Fecha os olhos Fecha os olhos E sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa e gosta E não pensa e gosta De outra menina E tem medo de beber Coisa linda Coisa que eu adore A rotina De tudo que eu choro Coisa linda Coisa linda Que coisa linda Eu quero você Que beleza Que maravilha Animação total Todo mundo dançando Isso aqui é boa, né, Paulo César? Poxa, que maravilha, que beleza. Que festa, né, bicho? Pena que daqui a pouquinho tem que acabar, né? Pois é. Se pudesse continuar até meia-noite, hein? Que beleza. Não, mas é isso aí, que pena. Que pena, isso é uma festa. Verdade. Esse CD seu, esse novo CD, está sendo lançado agora, né, Paulo César? Está sendo lançado agora. Vai ser feito o trabalho agora de televisão, né? Certo. Quer dizer, para a divulgação do Estrada, né? E cair na estrada depois, né, Cidão? É verdade, né? Cair na estrada. Show pelo Brasil inteiro aí, né? Brasil inteiro, cara. Pois é. Você, de qualquer lugar do Brasil, está ouvindo a gente agora, o Paulo César Barros vai cair na estrada com o seu novo CD. E nós estamos na internet também. Pois é. Quem sabe lá nos Estados Unidos chamam o Paulo César, né? É, rapaz. Agora me surgiu a pergunta. Diga. Você, cotado como um dos dez maiores baixistas do mundo, não do Brasil, do mundo, você já tocou com algum aço internacional? Já, muitos, cara. É, cita aí para a galera ficar sabendo. Bom, essa galera aqui conhece bem um deles, por exemplo. Vocês lembram daquele filme Aeroporto 65? Todo mundo lembra. E aquele tema, daquela guitarrinha, não sei o que, é o Vincent Bell. Quem lembra do Vincent? E o Vincent é um dos meus brothers, bicho, de Nova York. E a gente grava muito junto. Muito legal. Um grande amigo meu. Outro agora foi, agora em Paris também, eu toquei com o Michel Legrand. Grande maestro. Quem não sabe quem é Michel Legrand, né? Aham. E outros grandes caras. Paul Griffin. E Al Capsa. O arranjador Troy Zero, que é o arranjador do Tony Bennett. E, cara, é uma infinidade de gente legal. Todo amigo, todo mundo de gente boa pra caramba. Pois é, né? É porque, às vezes, as pessoas estão aqui e não tem noção, assim, do que o artista brasileiro faz lá fora. Do valor mesmo do artista brasileiro. Muita gente que tá aqui nem sabia disso, né? Pensa, o Paulo César Barros é irmão do Renato, já cantou no Renato. Não sabe que você é essa fera toda aí. Não, fera nada, cara. Pô, tá louco. Você e todos esses músicos maravilhosos que você trouxe aí. Isso aí, ó. Porque o Paulo César falou Ciriló. Vou juntar um time pra levar na Rádio Nacional de primeira qualidade. Eu te falei isso. Falou. Pois é. E não dá outra. Pois é. Esse aqui é da prateleira de cima. Quer dizer, não tem daquela... Vamos lá, Paulo César. Mais música? Vamos lá, então? Vamos. Vamos fechar, não é isso? Hein? Fechando? É, vamos fechar, vamos fechar. De repente, não sei. Depende de você, sei lá. Pô, bem, tudo bem. Não, vamos lá. Vamos pra fechar, então. Então, vambora, vamos lá. Vamos nessa. Olha, o telefone de contato do Paulo César Barra é 25523822. Essa tá o Zé Ramalho comigo. Vamos lá. Vamos no disco. Não me diga adeus agora, meu bem. Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar Muito amor Nos seus braços quero até morrer De calor Não quero pensar que você gosta de mim Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a ame perita ficar Para sempre então morar Não me diga adeus Não me diga adeus agora, meu bem Peço adeus em oração Peço adeus em oração Peço adeus em oração Peço adeus em oração Pra fechar seu coração Peço adeus em oração 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 Opa! Beleza! Bem! Peraí, 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 antes, antes, gostaria de falar alguma coisa, o nosso Cristiano Cristiano Menezes? Não, não quero falar nada não, eu quero mais música, né moçada? Vamos que vamos! É isso aí, Cristiano Menezes, quem vai estar nessa sexta agora é o Paulo Marquesa, né, Paulo Marquesa, conjunto Época de Ouro, nessa sexta-feira, 5 da tarde, aqui nesse auditório, vamos lá, encerrar com a chave de ouro? Vamos nessa, vamos nessa, vamos lá, vamos lá, Paulo César Barros, encerrando o show de hoje, aqui no novo auditório da Rádio Nacional, vamos nessa, todo mundo, gente, vamos sacudir o esqueleto, vamos dançar, vamos nessa! É pra todo mundo cantar aí, olha a festa aí! Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro, menina pura como flor, sua boneca vai quebrar, mas viverá o nosso amor. Oh meu bem, deixa essa boneca, faça-me um favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém. Sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro, menina pura como flor, sua boneca vai quebrar. Mas viverá o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Minha vida, minha vida. Minha vida, beleza. Venha lá. É isso aí, olha gente, assim como tudo que sobe tem que descer, o que começa tem que terminar. Fala lá. Fala lá. Esse é o Sininho. Fala lá. 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 Ingressos para o maior clássico do futebol mundial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti